Cumpriu Tchau E o nosso quarto Oi E ódio Tchau E ódio Um segundo despo Thau É slice dona Bem, já tem uma espelha. Isso é maravilhoso. É verdade, já está. O que vocês estão fazendo? É muito lindo. Não estou para uma espelha. Eu vou ver o seu sete. É um nosso para fora, quando está na cama, então está na cama. O meu pai está na cama. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. assim dentro. Próxima coisa que eu comprei foi um negócio de glitter do Colorgram. Você já deve ter visto essa marca bastante lá no K-Drama, né? Que chama True Beauty. Beleza verdadeira? Os produtos que a menina usa. Essa é uma marca real, gente. Muito bonito. Olha. Ó, ele vem assim, gente. Não dá pra ver na câmera. Meio que um pincelzinho assim, que tem glitter. Aí você passa assim, entendeu? Tipo... Eu tô com uma pressa, porque eu preciso me arrumar logo pra ir pro retiro da minha igreja. Eu preciso chegar lá até 10 horas e agora são 8h51. E eu demoro pra me arrumar, entendeu? Enfim, a próxima coisa que eu comprei foi esse blush aqui do Style Nanda. Última coisa que eu comprei. Olha que fofo esse package. É da menina super poderosa. E ele é do Colorgram também. Esse aqui é um gloss. Você passa o seu batom assim, aí você finish com um negócio transparente. Aí... Olha que coisa fofa. Ela passa assim, ó. Puxa. Gente, muda muito meu rosto. Minha pele. Gente, eu não vou fazer muito forte, porque, né? Eu vou pra igreja. Você não vai estar lá pra ficar bonita, né? Você vai lá pra... Tô lá pronta, gente. Agora eu vou lá e é. Quando chegar lá, vou tentar gravar pra vocês. Tô lá. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, caralho! Aqui é o nosso quarto E é muito grande até Aqui é o banheiro É, é bem pequeno o espaço, gente Mas, tipo, tem umas... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Sete? Cinco meninas aqui dentro É, a gente acabou de almoçar Eu não gravei eu almoçando porque Tinha uma pessoa na frente comendo com a gente A gente nem conhecia ela, então... Oi! Oi! Oi, Youtube! Eu amo vocês! Eu te amo! Ela ama vocês, gente! A gente sabia que ela vê todos os meus vídeos? Quando eu chego na igreja ela fala Nossa, Angélia, sabia que eu ouvi dos seus vídeos? Oi, gente, tudo bem? Acabei de chegar em casa e eu não gravei muita coisa Na verdade, nem consegui gravar nada Sabe por quê, gente? Porque eles pegaram o nosso celular E eu acho que foi certo eles pegarem nossos celulares E não deixa a gente mexer durante esse acampamento Mas, gente, esse acampamento Foi muito legal! E pra vocês que me assistem desde o ano passado No comecinho de 2023 Foi nessa época, tipo, fevereiro Eu tinha ido num acampamento igual Com muitas igrejas assim, tipo, acho que era um pouquinho maior Essa vez foi bem grande também Teve muita gente, muitas igrejas De outras cidades também vinham Então foi assim, tipo, muito legal! E eu vou tentar mostrar uma parte do acampamento Pra vocês terem uma ideia de como foi Música Música Eu vi o mesmo cara, aquele lá com a Nan Delight Talvez alguns de vocês conhecem ele Gente, ele é muito bonito Então eu fiquei tipo... Gente, sério, eu chorei tanto E eu também queria muito que vocês sentissem A presença de Deus Mesmo que você não tenha religião Ou tipo, um vibe igreja Eu vou falar mais uma vez, gente Se você tiver uma oportunidade de ir em um acampamento Se você for convidado pelos seus amigos, conhecidos, familiares Qualquer pessoa, assim, dá uma chance, né? Mesmo que você realmente não quer ir Em todos os acampamentos que eu fui Que mais fica na minha memória Esses acampamentos Bem grandes, sabe? Que outras igrejas vêm também Gente... E eu achei que eu ia sofrer Junto com as meninas dentro do quarto Mas tipo, foi muito de boa Com o negócio de... Quando você foi tomar banho, sabe? Tipo, a água não sai direito Mas gente, eu senti que eu tava em casa, entendeu? E gente, ano passado No acampamento que eu fui Na hora do louvor Na hora... Aquelas músicas lá... Não tinha pessoa que eu conhecia, né? Do meu lado Aí eu ficava com meio vergonha Mas... Depois eu me soltava, né? Naquele acampamento Eu acho que eu não tinha pulado, assim E nesse acampamento, gente Como vocês viram A minha amiga tava lá A gente pulou muito A gente dançou muito A gente cantou muito Se você tiver vergonha Tipo, nos louvores De pular, assim Tipo, levantar sua mão, sabe? Tipo, fazer assim, pá Eu também tinha vergonha Só que... É sério, não precisa ter vergonha Porque ninguém... Realmente ninguém tá te olhando E ninguém vai te julgar É só entre você e Deus, entendeu? Então bota isso na cabeça Eu vou falar uma coisa aqui Bem aleatória Vocês são minhas amigas, gente É que nem a gente tivesse Uma ligação, entendeu? Um FaceTime Vocês sabem que eu estudo É uma escola só de meninas E eu nunca vejo meninos É muito raro A única vez que eu vejo meninos É quando eu vou pra igreja Tipo, eu não tenho interação com meninos, sabe? Mas nesse acampamento Já que vem, tipo, muita gente Gente Tinha cara menino gato Gente Meu, eu vi um menino Um staff Eu acho que ele era universitário Gente Eu não sei se vocês conhecem Espero que não Tem um grupo de k-pop chamado The Boys Ele se chama Sonu O meu favorito, né? Eu vi um cara Gente, ele parecia muito O Sonu Gente, eu esqueci de falar uma coisa Mas assim As minhas aulas já tá voltando, né? Eu não sei Que dia exato já vai voltar Tem muita gente perguntando Mas eu não sei O dia exato Mas só sei que vai ser no comecinho de março Tipo, dois, três, quatro de março E gente Já tá chegando Se eu estivesse no Brasil Eu já teria me formado E estaria na facul Gente Angelina na faculdade Mas enfim Eu tô na Coreia Então eu tô indo pro terceiro do médio Eu não repeti de ano Nem nada, tá? Já que todo mundo aqui é amiga Eu vou contar Uma coisa pra vocês Que deixou muito B da vida Lá na escola Vocês sabem que eu morava em outra cidade E eu tinha até gravado O primeiro dia de aula e tudo Tava indo tudo bem Eu tava começando a fazer muitas amizades Tava saindo bastante Só que Eu tive que mudar de cidade Eu mudei de cidade E nessa escola Eu não fiz tanta amizade assim Então nos vídeos que vocês viam Da escola Tipo, vlog Vocês percebiam, né? Que eu sempre comia sozinha Comer sozinha é muito bom Na escola Porque tipo, ninguém te vê Mas gente Eu tenho que ter interação, né? Desculpa mesmo, meu estado Mas enfim Eu tinha uma amiga A gente tava ficando bem próximas Mas agora eu não sou mais amiga dela Tipo, eu não sei o que aconteceu Não, primeiramente Ela veio falar comigo Eu falei de volta E depois a gente virou amiga A gente saiu até um dia Depois de alguns meses Tipo, dois, um mês A menina do nada Parece falar comigo Eu mandei uma mensagem pra ela Perguntando uma coisa Eu percebi que ela tava tipo Meio grossa Meio... As mensagens tava tipo Muito secas E ela tava tipo Sendo muito... Ai, gente, não sei Ai, que ódio Eu não tolero gente assim, gente Se eu conhecesse ela por bastante tempo Eu ia ficar tipo Nossa, o que aconteceu? Por que você tá assim, meu? A gente foi amiga por dois, um mês só Aí depois eu percebi que Sei lá, ai Eu acho que ela não quer falar mais comigo Então eu também vou parar de falar com ela Passou alguns dias A gente não se falava mais Tipo, muito estranho, meu Ela era muito fofa Ela era tipo Muito estremetida Ela... Ela era muito kind, sabe? Depois daquelas mensagens A gente nunca... A gente nem brigou, sabe? A gente só tava tipo Falando coisas aleatórias Tipo, eu tava perguntando uma coisinha Aí ela respondeu Grosso e seco Que um dia eu passei por ela Eu não falei oi Tipo, eu só queria ver se ela falasse oi Tipo, ou se eu olhasse pra mim, né? Pra ver se tinha algo de errado Aí ela olhou pra mim Fingindo que não me conhecia Gente, aí eu percebi, né? Ai, que filha da mãezinha, né? Passou alguns dias Aí depois a gente nunca mais se falou Até agora Eu não tô triste que a gente não é mais amiga Porque foi tipo um tempo curtinho Que fui amiga dela Mas eu não entendo É a parte que eu mais não entendo É ela que queria ser minha amiga, entendeu? Tipo, ela que veio falar comigo Muito, muito fofa, assim Mas depois ela muda de personalidade, né? Por que que ela veio falar comigo? E gastar meu tempo? Tá, aí eu já falei dela Vocês já sabem mais ou menos a nossa história Eu tenho aulas em salas diferentes Eu tinha uma aula junto com ela Estava na mesma sala que ela No começo era bom, né? Que a gente era amiga A gente sentava de um lado da outra Só que tipo, depois eu odiava ir pra aquela aula Porque eu tinha que ver aquela menina Mas parecia que ela... Eu sei muito ler o body language Como eu falo? Body language O corpo O que que elas estão sentindo Sempre que eu olhava pra ela Ela tentava chamar minha atenção Ela sempre queria chamar minha atenção Xingando com as amigas dela Tipo, brincando, dando tapa assim E eu sei que é normal você fazer isso com suas amigas Era sempre na frente de mim, sabe? Passando na frente de mim, assim Eu ficava com muita raiva, gente Porque eu tava tentando fazer as minhas coisas Já quase que as maiores das amigas Elas estão lá Elas acham que quer... Ah, enfim Aí teve um dia que eu tava indo pra essa aula, né? E odiava aquela aula Porque sempre não tinha lugar pra mim Então eu sempre tinha que ficar levantada numa mesa Então ali é tipo, era meu lugar permanente, sabe? Porque eu sempre ficava lá nessa mesa grande aí Eu ficava de pé E aí outras pessoas ficavam sentadas, gente Eu tinha a cadeira aqui A mesa grande assim Aí eu falei Ah, que bom que tem uma cadeira Pelo menos eu vou poder sentar Aí tinha um espaço de carregador E eu precisava muito carregar meu celular, gente E eu sentei lá Eu não sabia que tinha pessoa sentando lá Eu tava estranhando Porque eu que sento nesses lugares, sabe? Mas sei lá Eu só sentei E fiquei na minha No meu celular, né? Carregando Porque a gente nem tava tendo aula A gente tava, tipo, praticamente de férias E eu sentei naquele lugar E depois de algum tempo A menina chegou E as amigas dela Tavam sentadas, tipo, na frente de mim, sabe? Aí eu do nada ouvi ela falando em coreano Para as amigas dela Não para mim Tipo, para as amigas dela Que tava sentada na minha frente Falando em coreano assim, ó Ai, uma pessoa senta no meu lugar Ai, que sem noção E ela falou num tom de voz Muito, muito irritante Na frente de mim Tipo, porque que ela não vem falar comigo? Eu não entendo essa menina, gente Eu não entendo Porque ela não vem falar pra mim Ai, aqui é meu lugar Você pode sair? Tipo, mesmo que a gente não se falou há meses Tipo, é só você falar que eu saio, entendeu? Aí eu fingi que eu não entendia nada que ela tava falando Aí eu só fiquei sentada lá Aí eu fiquei no celular Ela falou umas 5, 4, 3 vezes, sabe? Ela nem pediu pra mim, né? Pra eu sair do lugar Aí ela, sei lá Não falou comigo Aí ela foi para as outras amigas dela Que estavam sentadas bem lá na frente Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Mas eu escutei algo do tipo Só com as que eu tenho pena dela Eu vou deixar ela sentar lá Mas eu tenho certeza que eu ouvi a palavra pena Ai, que ódio De quem mais ela estaria falando, né? Ela se aproveitou do fato de eu não ter Tipo, muitas amizades na escola Pra usar isso contra mim, sabe? Gente, eu não sou coitadinha nem nada Tipo, não precisa ter pena de mim Aqui na Coreia é bem difícil fazer amizade, gente Meu, imagina Você vai pra um outro país Nem sabendo falar fluente Você vai numa escola coreana E não, tipo, internacional, gente Fazer amizades no Brasil, gente É uma delícia Tipo, muito fácil E você ficar mais intima da pessoa Muito rápido Mas aqui demora um pouco, gente Na minha experiência na escola, né? Eu quase chorei de raiva E quando eu tô com muita raiva Eu choro Se essa menina falasse português Ou inglês Se ela só entende coreano Eu ia... Nossa... Ah, gente Eu lembrei de acontecimento Depois de meses a gente não se falando Eu tava gravando vlog Assim, no meu celular Sabe quando eu pego comida da escola? Tipo, eu gravo pegando no prato, assim Fazia meses que a gente não conversava E essa menina, do nada Fez assim, tipo, pra câmera Assim, tipo Oi, gente Tipo, what the fuck? Ai Mas, gente, há alguns dias Que ela já sabia que eu era youtuber Antes de vir falar comigo, né? Porque tem muita gente da minha escola Que sabe que eu faço youtube, né? Eu acho que essa menina viu meu insta Meu youtube, assim Eu falei Eu vou tentar ser amiga dela Pra, sei lá Aparecer no vídeo dela E ganhar seeder Eu acho que é isso, gente Desculpa falar isso Eu odeio falar isso Mas, tipo Eu acho que ela tem um pouquinho De inveja de mim Porque É, porque eu faço youtube Meu, imagina Você para de falar totalmente com uma pessoa Aí você tá lá gravando pro seu youtube E ela do nada vem falar assim Tipo What the hell, sabe? É muito sem noção Em todo lugar tem pessoas assim Mas É só pra vocês saberem Como são algumas meninas aqui Aqui na Coreia Tem muita gente falsa, gente As meninas são muito falsas Mas eu sei que no Brasil Também tem Muita pessoa assim Óbvio Em todo lugar tem As meninas coreanas São muito invejosas, sabe? Tipo Elas tem muito Inveja no coração, sabe? Quando você fala Um achievement seu Que você conquistou Tipo Ai, sei lá Eu tirei 10 na prova Na minha experiência Eu sempre ouvi as meninas falando Tipo Ai, que inveja Em vez de tipo Nossa, parabéns, sabe? Por favor Orem por mim, gente Torçam pra que eu faça amizades Boas amizades Nesse novo ano letivo, né? Último ano Desde escola Da minha vida Que eu possa realmente ter Uma amiga Que eu possa ter tipo Um relacionamento íntimo assim Que nem as amizades Que eu fazia aí no Brasil Mas eu tenho certeza Que Deus vai mandar alguém Eu tô orando Por isso Desde quando eu cheguei Aqui na Coreia, gente Eu sinto que eu preciso Me esforçar mais Na escola Parece que eu sou outra pessoa, sabe? E eu queria muito Mostrar minha personalidade Tipo Ser eu mesma, sabe? Esse ano Por favor, seja diferente Se você estiver passando por isso Que não consegue Achar tipo Uma amizade, sabe? Realmente Uma amizade Saiba que você não está sozinha Eu também estou passando por isso Um dia vai chegar o O timing certo, né? Eu sempre choro Quando eu falo isso, gente Mas enfim Nesse acampamento Eu orei muito Eu falei muito com Deus Eu pedi muito Pra ele Pra eu encontrar boas pessoas Mas eu acho que toda pessoa Que mudou de país Assim Já passou por isso Então se você também Estiver passando por isso Você não está sozinha E a pior parte De você mudar Para outro país É você fazer amizade Eu nunca falei isso Para vocês Mas tipo Eu sou muito, muito grata Que eu tenho vocês, gente Pessoas que me assistem, sabe? Deixam comentários muito fofas Mesmo Vocês são muito fofas, gente Eu dou graças a Deus Que ele me deu uma oportunidade Para poder Criar um YouTube Porque eu nunca na vida Eu ia imaginar Que eu criei um YouTube, gente Sério, gente Eu era uma pessoa muito, muito tímida Eu... Sempre quando a minha mãe Queria tirar foto em família Eu nunca aparecia Nada, nada Sempre quando alguém Tirava foto de mim Eu reclamava Eu ficava muito brava Só que tipo Gente, cá estou sem YouTube Eu acho que eu estaria muito sozinha, sabe? Graças à internet também Porque eu tenho muitas amizades Rituais E eu espero que algum dia eu encontre Alguma delas Eu sou muito, realmente muito grata Para vocês Cada um de vocês que estão me assistindo, gente Tiram um tempinho da sua vida Para me assistir Assistir os meus vídeos Comentar Ficar mandando mensagem fofinhas Porque... Ai, gente Eu amo Realmente não sei onde eu estaria E como eu estaria Sem o YouTube Eu amo muito vocês E eu queria agradecer Principalmente os meus F6, né? Fiz uma promessa para elas Que eu ia mandar beijo, né? E um vídeo meu Então eu queria mandar um beijo Para as gatinhas super chais E, gente, esse é o nome do grupo Que a gente tem Tem as vezes que eu falo Eu converso com elas lá Todo mundo aqui que me assiste Sou muito fofa Amo vocês E eu realmente espero que um dia Eu vá para o Brasil E possa encontrar alguns de vocês É a primeira vez, né? Que eu falo dos meus, tipo Acontecimentos O que eu estou sentindo, assim Porque, atrás de todo YouTuber Que você admira Por trás das câmeras Elas são humanas E cada um tem seus struggles, né? Cada um tem seus problemas Eu não tenho mais coisa para falar Só sei que eu queria muito agradecer ao Deus Por sempre estar ao meu lado Porque sem ele, gente Eu não sei como eu estaria Sobrevivendo aqui E esse acampamento Eu acho que foi uma oportunidade Para eu poder realmente falar com Deus, sabe? Mas, gente, foi isso Obrigada por terem me escutado até aqui Beijo